Oi meninas, tudo bem? Vou mostrar pra vocês a Avon Campanha 11. Tem um novo lançamento do batom em pó mate. Essas são as cores R$ 34,99. Novo batom em pó, mais R$ 5,00, dupla queridinha, R$ 39,99. Vem a caneta delineadora e o batom em pó. Compre qualquer cor do novo batom em pó da página 4 e ganhe até 50% de desconto nos produtos de pele das páginas 11, 13, 15, 17 e 19. Na compra do novo batom em pó, leve o Magic Primer por R$ 45,49. Na compra do batom em pó, leve o refil da base por R$ 15,99. Na compra do novo batom em pó, leve o corretivo em bastão por R$ 11,99. Na compra do novo batom em pó, leve o corretivo líquido por R$ 14,99. Na compra do novo batom em pó, leve o blush cremoso por R$ 20,99. E na compra do batom em pó, leve o blush em pó por R$ 26,99. Na compra do batom em pó, leve a paleta iluminadora por R$ 29,24. 1 por R$ 26,99, 2 por R$ 19,99 cada, 3 ou mais por R$ 16,99 cada. Esse aqui é o Lip Tattoo Batom 2 em 1. Super oferta R$ 37,99. Leve um batom por R$ 19,99 e leve mais um por R$ 6,99. Na dúvida leve mais um por R$ 34,99, 2 por R$ 20,99, 3 por R$ 10,49 cada. Na compra do gel delineador ou o lápis para espumar, leve o apontador por R$ 9,99. Na compra do gel para a sobrancelha desta página, leve o pincel pela metade do preço, R$ 10,95. Na dúvida leve mais de um por R$ 19,99, 2 por R$ 15,99, 3 por R$ 11,99. Leve um sabonete de gel de limpeza mais um creme matificante por R$ 23,99. Nesta campanha, o Renil Vitamina C já subiu o valor, está R$ 95,90. Leve um batom por R$ 18,99. Nesta campanha, o Renil Vitamina C já subiu o quedar. Nesta campanha, o Renil Vitamina C canoniza, o Renil Vitamina C Other Mites à story 12 de Paul Eram, as mo mer a parto, acontece com a madeade do ahead of a faltada Ali24. Achtung, şurada nas ou 2 em 2 mibas, 10 minchi. Leve o creme dia mais o creme noite por R$ 54,90 cada. Leve o peeling rejuvenescedor mais o protetor solar FS50 sem cor por R$ 74,90. Leve o peeling rejuvenescedor. Leve o peeling rejuvenescedor. Aqui tem o lançamento Harry Flower. É de orquídea negra R$ 69,90 o perfume e a loção R$ 15,90. Leve 3, pague 2. Nesta oferta cada unidade custa R$ 16,66. Mega oferta. O Mulher e Poesia Morena Flor está com 40% de desconto R$ 35,99. O primeiro R$ 12,99. O segundo R$ 10,39. O terceiro R$ 6,49. Menor preço do ano R$ 20,99. Menor preço do ano R$ 29,99 cada. 1 por R$ 11,99. 2 por R$ 9,99 cada. Agora ou nunca. 50% de desconto R$ 4,99 cada. Leve o kit shampoo 2 em 1 mais a colônia por R$ 35,99. Leve 1 sabonete de 250 ml mais 1 sabonete de 125 ml por R$ 18,99. Leve os dois produtos desta página 133 por R$ 28,99. R$ 15,99. Leve mais 1 por R$ 11,99. 1 por R$ 11,99. 2 por R$ 9,99. Aqui também o lançamento Victory R$ 59,90. Leve 4, pague 3. Nesta oferta cada unidário custa R$ 14,99. Mega oferta 38% de desconto Black Essential Night R$ 34,99. Menor preço do ano. Pomada modeladora em cera R$ 13,99. Leve os três produtos por R$ 21,97. Economize R$ 10,00. Leve 1 por R$ 15,99. Leve mais 1 por R$ 9,59. 40% de desconto. Leve 4, pague 3. Nesta oferta cada unidade custa R$ 4,42. 25% de desconto. Base em bastão FPS 15. 1 por R$ 15,99. 2 por R$ 11,99 cada. Qualquer máscara desta página. 1 por R$ 13,99. 2 por R$ 9,99. Delineador holográfico líquido para olhos. 1 por R$ 14,99. 2 por R$ 12,99 cada. Make em dobro. Leve qualquer produto desta página. Essa e essa. Por R$ 6,99 cada. Qualquer batom desta página. 1 por R$ 12,99. 2 por R$ 9,99. 3 por R$ 7,99 cada. Leve 3, pague 2. R$ 7,99 custa cada batom. Nesta oferta. Menor preço do ano. O batom pura magia. A cor do lápis muda na boca. Azul vira pink. Verde vira rosa cereja. Laranja vira coral. Preto vira vermelho. R$ 8,99 cada. Leve qualquer desodorante destas duas páginas. 1 por R$ 15,99. Leve mais um por R$ 9,59. Leve qualquer desodorante destas duas páginas. 1 por R$ 5,29. Leve mais um por R$ 3,17. 1 por R$ 11,99. 2 por R$ 9,99. E é isso, meninas. Se gostaram do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Beijinhos. E aí E aí Obrigado.